Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos mostrar para vocês o RT66 Pronto pessoal, hoje é dia de apresentar mais um revólver no canal O RT66, ele vem desse jeito aqui nessa caixa A caixa já muito superior àquelas caixas de papelão antigas, que vinham nas armas mais antigas Não tem nem comparação, a caixinha de plástico é muito bacana O que é que vem na caixa além da arma? Manual de instrução, varetinho de limpeza, show! Vamos mostrar agora a arma propriamente dita Na hora de tirar o plástico aqui, já caiu, foi a proteção da alça de mira Já retirado a proteção da alça, vamos retirar aqui o anelzinho de segurança E vou deixar vocês olharem a arma Lado esquerdo da arma Lado direito da arma Certo? Parte traseira Parte superior Galera, vamos falar um pouco dessa arma Vamos falar um pouco dos números dela Certo? Como vocês estão vendo, é uma arma que tem um acabamento inox fosco Está quase que se padronizando esse acabamento inox fosco nas armas da Talos A questão de gosto Eu se fosse pegar uma arma inox, eu preferia que fosse aquele inox polido Mas tem gente que prefere assim, tudo bem Ele é no calibre 357 Magno Ele tem capacidade para 6 munições O cano, ele tem um comprimento de 4 polegadas Certo? 4 polegadas Essa arma pesa 1,60 kg Não é uma arma tão pesada Não é das mais leves Das mais leves, óbvio Mas também não tem um peso exagerado, certo? A empunhadura dela É uma situação aqui que eu vou dar um pouco mais de ênfase, certo? É uma empunhadura de borracha Tem os finger grooves, né? Os apoios de dedos Tem o formato anatômico aqui Ela é aquele modelo tradicional Em que você separa a empunhadura, né? Ela é feita de duas partes E ela tem um parafuso transversal Certo? Tem um símbolozinho da Talos aqui Situação que, ao meu ver, poderia ser melhorada Acabamento, pessoal, ó Acabamento Tá vendo? Isso aqui, o parafuso tá apertado Essa arma é zero Eu peguei só pra fazer o vídeo Ó Esse cabo poderia ser mais bem acabado Certo? O cabo ser mais bem acabado, né? Mas, vocês entenderam Poderia ter uma qualidade melhor Isso aqui deveria ser mais fechado Vai interferir alguma coisa no funcionamento da arma Na empunhadura do atirador? Não, não vai interferir em nada Mas, a pessoa que compra uma arma de fogo Normalmente é uma pessoa mais exigente Até porque esse aqui é um produto caro A arma de fogo no Brasil não é barato Então, poderia ser dado Uma ênfase maior Nesse tipo de coisa, né? O resto da arma tá tão bem Bem feito Sem cantos vivos Bem acabada Aí, quando você vem por isso aqui Um detalhe Mas, tudo bem Não vai, como eu disse Não vai interferir no funcionamento da arma Vamos abrir ela aqui pra vocês verem Como eu já falei, ó Capacidade pra seis munições E seis câmaras 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 de quatro polegadas Sem eventos Ok? Essa arma não tem os eventos Alça de mira Tem regulagem tanto Que dá pra vocês verem melhor, né? Tem regulagem tanto lateral Como de altura Beleza? Na massa de mira Ela só tem Esse inserto vermelho aqui, ó Que é pra Fazer o contraste, né? Na hora que você for fazer a visada O gatilho dessa arma Em ação dupla É um gatilho um pouco pesado Mas não Não é nada Absurdo Que você vá lá dar Trinta, quarenta disparos E vai ficar cansado, certo? Em ação simples É um gatilho muito bom Curso pequeno Peso Muito baixo É um gatilho muito bom Em ação simples Dar mais uma passada aqui Pra vocês Darem uma olhada na arma Tem um carro passando Aqui perto agora Eu vou esperar ele passar Tá passando Outro carro Pronto Agora acho que a galera Vai deixar eu fazer o vídeo Vamos lá Galera Se eu teria um revólver desse Eu acho que não Porque Além de eu não ser Muito fã de revólver Eu sempre viso A questão da baixa capacidade Certo? Eu não gosto De armas com baixa capacidade Então muito provavelmente Eu não Eu particularmente Não teria uma arma dessa A arma é ruim? Não A arma tem um acabamento Quase que 100% Muito bom Tirando esse Esse detalhezinho aqui Do cabo Eu não vi Outro ponto Que desabone O acabamento da arma O gatilho Eu gostei do gatilho Dessa arma Certo? Gostei realmente Pra uma arma de ação dupla Eu achei o peso do gatilho Bastante razoável Em ação simples não Aí é Excepcional Praticamente você não Não vê nem arrasto Tranquilo? Então A filosofia de uso Dessa aqui Desse tipo de arma É pra quem realmente Gosta de revólver E quer ter um revólver Pra sua casa Ou pro porte Mas assim Se você me perguntar Eu não compraria um revólver Pra ter no porte Por que? Vou bater nessa tecla Da baixa capacidade E da dificuldade da recarga Se comparado em pistola Com uma pistola Beleza? O mais É uma arma bonita Com um acabamento Bacana Que só tem Esse pênalti aqui No cabo Eu acho até que eles Poderiam ter colocado Nessa arma O mesmo cabo Do 627 Ficaria excepcional E vale a pena Pra quem gosta de revólver Pra quem quer ter um revólver Em casa Tá aí uma dica RT66 357 Marino E aí galera? Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dessa arma Se vocês teriam Se não teriam Se usariam Só pra ter em casa Se colocariam ela No porte Se disputariam Alguma competição Quero saber a opinião De vocês No mais Deixa o like Se inscreve E até a próxima